Eu vou tacar essa aqui onde cai caiu tio. Deixa eu ver. Taca aqui ó. Que bom se plantar ali em cima do bomb. Eu vou ficar aqui só pra ver como é que tu tá indo. Parei de ver. Eu deixo em cima do duto. Tá em B aqui. Nossa ele não consegue MV em cima do duto. Ele deixou em cima do duto. Nossa foi boa. Acabei com ele. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Coro, coro. Arrenda o meu. Vai tá direita aqui. Vai um meio. Meu deus. 80 dele, 80. Tava no arco. Você joga com boneco, mas tira sem dar. F 싶ou. Viu ouve. 200,00. Mais um pouco. Mais um pouco a trabalhador dewayo com quem tem informação. Tchau.